E notícia boa para quem depende de ônibus aqui em Campina. A Prefeitura fez a entrega nesta segunda-feira de 10 novos veículos. A entrega foi realizada na manhã desta quarta-feira na sede da STTP na Avenida Brasília. Os veículos fazem parte do plano de melhorias do Serviço de Transporte Público Coletivo para a renovação da frota de ônibus de Campina Grande. Estamos trabalhando intensamente na renovação da frota, na verdade, na qualificação do sistema. E do ano passado para cá, nós já conseguimos baixar em quase 50% a idade média da frota. Nós tínhamos uma frota com cerca de 12 anos, 11,7 anos de idade média. E agora a gente alcançou pouco mais de seis anos. Então a gente vai reduzindo em quase metade. Há poucos dias nós já tínhamos entregado ali no mês de junho, já tinham sido incluídos 10 ônibus novos e 20 ônibus semi-novos no sistema. E com esses mais dez agora, a gente vem fazendo uma renovação muito grande na frota, garantindo mais qualidade, garantindo mais conforto. E esse ônibus novo que está chegando aqui, o Euro 6, ele polui até 30% a menos do que os ônibus, os ônibus convencionais, inclusive novos que já estavam rodando. Isso é um indicativo de responsabilidade social, melhorar. A gente entende a importância do transporte público coletivo para as pessoas, de um modo geral, para a cidade, mas também é uma responsabilidade socioambiental. Em um ato simbólico, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, e outras autoridades vistoriaram o interior dos veículos. Os dez novos ônibus já serão incluídos na frota nesta terça-feira e devem desafogar linhas em bairros que demandam o maior número de passageiros. A gente fez a associação Citrãs para que entregasse mais dez ônibus novos e hoje está se concretizando, porque a cidade, ela ganha. São as pessoas que utilizam o transporte público que ganham os dez ônibus novos com mais comodidade, para a gente dar uma melhor fluidez ao transporte público. Amanhã já acontece, parte dessa frota já começa a entrar em circulação. Até sexta-feira, o restante já entra em circulação e substituição de ônibus mais antigos, que ao longo da semana a gente vai estar anunciando qual será a linha que vai estar sendo contemplada esse transporte novo nas dez ônibus novos. Obrigado. 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 Obrigado.